Música Música Vou sortear o ranja preta bonita Mulher de casa, cor de mimada Papai desconfiar, mas se me dá o benção Pau recebeu com porta raganhado Se é paquele com banha, com telo Com filho e noiva, com uma festa velho Soba zofaria, com calça ramangado Sem saber, vão ficar a bala A mim também, já enxou manha com a árvore Begou um pouco bonita, panu, vá, maçã E a tormenta, a comporta, a fadiga Toco tiga, caso, tapo, e vou panela, niba Hoje em Tarabela, hoje em Tarabela Hoje em Tarabela, e a mim pouca franada Hoje em Tarabela, hoje em Tarabela Hoje em Tarabela, vi com minha comadre Música Others em Tarabela, hoje em Tarabela Hoje em Tarabela, hoje em Tarabela Hoje em Tarabela Se enreve emать a nada Hoje em Tarabela, hoje em Tarabela Oh Chintarabella Mi boca flanada Oh Chintarabella Oh Chintarabella Oh Chintarabella Se quebo cada nada Oh Chintarabella Oh Chintarabella Oh Chintarabella Mi dança e jambai Oh Chintarabella 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 Oh Chintarabella